Esse é Neon, o olho verde, que é o Drago que você não conhece, o Novato, ele é Nemo, ele está dizendo, no caso, as listas do corpo dele, como é que é, vocês viravam, a cauda, embaixo e cima, isso é um padrão, mas só que ele é um Nemo Neon, entendeu, é uma melhor, digamos que uma incrementação melhorada no COI, Nemo. E aqui é o bichão, não dá nem para ter noção do tamanho vendo esse vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.